Estamos a multiplicar 10a menos 3 pelo polinómio 5a ao quadrado mais 7a menos 1. Então, para fazermos isto, podemos simplesmente aplicar a propriedade distributiva. Podemos distribuir todo este polinómio, todo este trinómio, por cada um destes termos. Poderíamos ter um 5a ao quadrado mais 7a menos 1, vezes 10a, vezes 10a, e depois 5a ao quadrado mais 7a menos 1, vezes menos 3. Vamos fazer isso. Então, temos, deixem-me escrevê-lo desta forma, 10a, temos 10a vezes 5a ao quadrado mais 7a menos 1, isto é isto aqui, e depois temos menos 3 vezes 5a ao quadrado mais 7a menos 1, e isto é esta distribuição aqui. E depois podemos simplificar isto. 10a vezes 5a ao quadrado, 10 vezes 5 é 50, a vezes a ao quadrado é a ao cubo, 10 vezes 7 é 70, a vezes a é a ao quadrado, e 10a vezes menos 1 é menos 10a. Depois, vamos distribuir este menos 3 por isto tudo. Menos 3 vezes 5a ao quadrado é menos 15a ao quadrado, menos 3 vezes 7a é menos 21a, menos 3 vezes menos 1 é mais 3. E agora podemos tentar juntar termos do mesmo grau. Aqui temos um único termo a ao cubo, então isto é 50a ao cubo. Vou apenas reescrever isto. Agora temos dois termos a ao quadrado. Temos 70a ao quadrado menos 15, menos 15a ao quadrado. Podemos adicionar estes dois termos. 70 de algo menos 15 desse mesmo algo, será 55 desse algo. Então, mais 55a ao quadrado. E depois, também temos dois termos em a. Temos este menos 10a, e temos este menos 21a. Então, se fizermos menos 10 menos 21, vamos obter menos 31. Isto é, menos 31a. Isto é, menos 31a. Menos 31a. E, finalmente, temos apenas um termo constante. Temos este mais 3. Então, mais 3. E acabamos.